Música Vamos entrar agora na loja mais completa de esportes de Cascavel e região, sabe onde é na TecnoSport? Que você encontra de tudo para você praticar o seu esporte, desde corrida, é claro que você encontra seus tênis prediletos, você encontra também tudo sobre futebol, camisetas, mochilas, sensacionais, calções do seu time, calções para você praticar o seu esporte, chuteiras com ofertas imperdíveis, bolas, camisetas do time oficial do seu coração, incríveis, realmente muitas ofertas, olha só, bolas incríveis que você encontra, todos os tipos de bola para você praticar basquete, futebol, futebol de salão, andebol, vôlei, você encontra de tudo mesmo, além é claro de uma linha completa de meias para você se vislumbrar, mas hoje nós estamos aqui para falar de ofertas, porque é aniversário da TecnoSport, mês de aniversário da TecnoSport, está aqui o Rodrigo, estamos chegando aqui, eu estou vestindo a camiseta aqui da Timber, dá uma olhada que legal, muito legal as camisetas também, você vestindo a marca Red Bull, exclusividade aqui, essa marca Red Bull, tantas camisetas como os bonés da Oakland, está aqui o Rodrigo para falar para nós, aniversário, mês de março, estamos trazendo sempre ofertas, o pessoal gosta de saber de ofertas, não é verdade? Exatamente, então esse mês aí, a TecnoSport veio para trazer muita oferta para todo o nosso público, e com certeza nós iremos cobrir qualquer oferta, viu padaria? Olha só que legal, gente, para começar, dá só uma olhada aqui, a gente vai mostrar para vocês os tênis aqui, vamos mostrar esse tênis aqui, só para você ter uma ideia, esse tênis aqui é quanto? 299 299, agora como aniversário da TecnoSport, vai fazer por quanto? 99 99, não, dá uma olhada gente, olha aqui, é tênis da Nike, original, olha o seu lado, uma linha sensacional, não é verdade? Exatamente, com o sistema Nike Plus, né, do Apple, Olha só, 299 por apenas 99 reais, gente, dá só uma olhada, está certo esse preço aqui mesmo, o pessoal vai chegar aqui, está certo? Não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, olha só, vamos mostrar esse outro aqui, olha que lindo, moleque, esses tênis da Adidas, olha só que tênis mais bonito, esse tênis aqui é quanto? 399,90 399, vai fazer por quanto? 199,90 Metade do preço, gente, dá só uma olhada, 199, tênis original, vou mostrar para vocês, aqui é só produto original, gente, Está aqui, tem tamanho, tem garantia, tem tudo aqui, tênis original por preços inacreditáveis, linha feminina, tem a linha masculina, tem esse tênis aqui, maravilhoso, olha só, olha que lindo, olha o seu lado desse tênis, olha só o acabamento, muito bonito mesmo, quanto que é esse tênis? Esse aí é 389,90 389,90, mais aniversário da TecnoSport, vai fazer por quanto? 50%, né Padrinha, 199 Olha só, metade do preço também, gente, dá só uma olhada aqui, então aproveita, só que aproveita o seguinte, porque tudo que é bom dura pouco, não é verdade? É mais apropriado para caminhada, para academia, viu Padrinha, um tênis de excelente qualidade para a pessoa que quer caminhar, um tênis que tem sistema 4Motion, sistema de prêmio, é um tênis excelente, viu? Excelente, olha só, mas tem mais aqui, tem mais? Esse é o mesmo modelo na linha feminina Olha só, olha que lindo, gente, olha, você mulher, então tem um tênis masculino como um tênis feminino, olha, lindo mesmo, maravilhoso, e aqui o tênis da ASICS, quanto é esse tênis aqui? 399,90 399,90, você vai fazer por quanto? 50%, Padrinha Metade do preço, gente, dá só uma olhada aqui, então, você aproveita, vem para cá, paga cento e poucos reais, num tênis original da ASICS, tem várias cores, vários tamanhos, vários modelos também, é só no aniversário da TecnoSport? Só no aniversário, temos que aproveitar aí, porque é só no aniversário Então aproveita, gente, vocês não sabem onde fica a TecnoSport, piso L1 do Cascavel Hotel e Shopping, a loja mais completa de esportes do Cascavel e região, isso eu posso assinar aí embaixo, além de tênis com frio para vocês, você encontra uma infinidade de produtos esportivos, óculos e muito mais para vocês, é o aniversário de março da TecnoSport, a loja mais completa de esportes aqui no Cascavel Hotel e Shopping